Ô tio! Opa! Capacidade hoje também? Toma, já estamos voltando para casa. Viemos só fazer umas comprinhas. Um bico de luz, mas no fim acabamos gastando R$ 750. Olha! Devemos estar arrumando as sacolas para nós voltarmos para casa. Eu não gosto de ficar muito fora. É, por quê? Esses dias atrás, nós toquemos de sair tudo. Possemos fora de casa e deixei meu compadre cuidar um porquinho que eu tinha lá. Aí quando eu cheguei em casa de tarde, o compadre já tinha ido embora. Fui lá da manhã do porco, estava sem as duas orelhas e o rabo. Lá no outro dia cedo, fui lá na casa do compadre. Quando eu cheguei perto da porta da casa, escutei ele cochichando com o piazinho dele. Se ele vier aqui falar do porco, vocês não digam nada da feijoada que tinha ontem. Pelo menos você tem o Fusca, né tio? Você vai e volta a hora que precisa. Já eu tenho que ficar esperando ônibus e carona da maior raiva às vezes. Da raiva ali. Outro dia eu fui fazer umas compras na cidade e ele estava esperando ônibus. E não, vinha, não sei o que deu, que estava atrasando. A mulher já ligou de trás. Onde é que você está? Falei, estou esperando ônibus. Ah vá, não vai demorar muito. Eu falei, tá bom, vou esperar mais ligeiro então. Pois é, diz que o Tonho era caipora para fazer malandragem com os outros, né? É? Diz que ele ligou para um amigo dele de infância lá de um outro país. Papo daqui, papo daí pedindo como é que ele estava lá. Diz, aqui não está fácil a coisa. Não se arruma emprego. Diz, você tem, trabalha, ganha muito pouco. O Tonho disse, mas vem aqui em Belindrópolis. Aqui não precisa trabalhar nunca. Aqui você vai caminhando na rua assim, você vai enchendo sacada de dinheiro. Não precisa trabalhar. Ele disse, é verdade? Diz, pode vir para cá. Arrumou só um pouquinho de roupa, pegou o ônibus e veio. Chegou na rodoviária, desembarcou, foi caminhando uns 10 metros na rua, olhou no chão, uma nota de 200 reais. Ele olhou para ela e disse, ah, hoje eu estou muito cansado, vou começar a juntar amanhã. E você já falou em sacada, me lembrei, que uma vez tinha aqueles armazéns, né? No interior, o pessoal ia fazer as compras, tinha tudo. E daí na época da eleição lá, eram os briques que faziam a troca de voto, né? E tinha um dono da bodega que ele era candidato também. E o pessoal chegou lá, ele começou a agradar. A vontade de bebida para todo mundo lá. Daí ele falou, ó, um saco de trigo para cada voto. Tá bom então. O pessoal estava com uma carroça de boi lá. Jogaram um saco de trigo para cada um em cima da carroça. E a bebida aiada de novo. Daí no final estavam saindo e ele falou, O votinho está garantido então? O pessoal disse, olha, o trigo ali está garantido. Já o voto temos que ver ainda. Tio e sobrinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí